Olá queridas pessoas aqui é o Thiago Leonardo e agora vou ensinar para vocês uma coisa que é óbvia uma coisa que é óbvia mas eu vou ensinar assim mesmo como você pode cantar com você mesmo no Adobe Audition 1.5 muito fácil você primeiro vai ir a gravar você irá se gravar cantando uma música ok você vai ficar nesse botão de R ele vai ficar vermelho e você vai depois clicar nessa bolinha vermelha e você vai cantar fui na fonte do Tororó beber água não achei achei foi a menina que no Tororó deixei o menina o meninazinha entra nessa roda e dançará sozinha beleza você já cantou mas cantou sozinho agora você vai cantar com você mesmo olha para você ver se liga se liga se você vai clicar no botão de R abaixo e você vai se ouvir e cantar junto fui na fonte do Tororó beber água não achei achei foi a menina que no Tororó deixei o menina o meninazinha entra nessa roda e dançará sozinha assim você canta com você mesmo e caso você tenha gostado é só vem em file esporte áudio e salvar e compartilhar é isso aí foi tchau